Baseada Cyberpunk, Marvel vs. Capcom Infinity, Nintendo 64 Sabores, Cartucho Sonic e Andy Knuckles, GTA V de PS5, e um PS3 nervudo. E tudo isso e mais um pouco você encontra aqui agora, confere aqui agora no canal do ULKORIS. Galera, acabei de encontrar aqui um dragãozinho de procedência duvidosíssima. Assim, ele é até diferenciado no rolê. Quanto que é que você falou? 5 reais? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Quanto sai a oportunidade dessa daí? Tô pegando 250. 250, rapaz, quase que eu acertei, mano. Agora esse telefone da Hello Kitty é uma doença braba, hein? Esse aí é pra colecionador e colecionadoras. Quanto sai um telefone desse aí, mano? 150. 150. Funciona? Funciona. Funciona. Você falou meio na dúvida, assim, que aconteceu? Você perguntou quanto é a outra competição, que até eu fiquei na dúvida. Até eu sempre fui na dúvida, né? E esse PS4, achama um PS4 Starlink aqui, pai. Esse aqui é o quê? Vem jogo, não, né? Só o... É o jogo, né? O jogo é a nave, legal. Mas tem um jogo aí também? Tem. Deixa eu ver. É o jogo é a nave, os acessórios. Ah, tá. Funciona como se fosse aquele... Aquele bonequinho que você coloca na base e se conhece. Ah, tá. Tipo o Skylanders. Tipo o Skylanders. Ah, tá. Existe essa doença do Starlink aqui. Nossa, gente. É conforme você equipa a nave, modifica nos outros. Vai modificando. É, é... Quanto que é esse aqui, você falou? A gente ia ser 350. 350. Olha, eu pensei que era 20 reais, mas quase que eu acertei. E esse Super Mario aqui, seu, sai quanto? Esse é do Bolsa daqui. Falou, borracha. Falou, borracha. 400 reais, pai. Confia. Olha, borracha. Esse aqui é aquele ursinho aqui. Esse aqui tá custando 30 reais. Todo brilhante. Olha o macaquinho ali. Aquele ali tá 100 reais ali. O rapaz tá vendendo. Dá pra esse aqui. Esse aqui é aqueles que dançam, né? Esse aqui. Esse aqui é aquele... Deixa eu colocar aqui, gente. Esse aqui é aquele que dança. Você liga na tomada, no USB. Olha esse outro aqui. Esse aqui também tá 30? Esse aqui? É. 30 reais. Esse aqui também é bonitinho, gente. As corzinhas dele é viva, né? Olha que da hora. Tem uns outros ali. Olha, tem um elefantinho também, ó. Da hora. Olha esse outro. Olha esse cachorrinho aqui, que da hora. Cara de brava. Olha os ursinhos. Tem um dinossaurinho de boca aberta aqui também, ó. Nem parece, mas é. Olha os da parede ali, ó. Também é legal. Aqui do lado tem uns controles de Play 2, né, cara? Da hora. Olha o elefantinho emocionado. Olha, ó. Esse é bonitinho, velho. Um coração que usou, de cobrador de ônibus, a youtuber ele voou. Jogador de Mega Drive nos clássicos se encontrou. Na feira do rolo, em buscado o mais raro ele sonhou. Vé showou, a catraca trocou o busão pelo mouse e saiu da rotina desenhando. Que barato aqui, ó. Guarulhos, feirinha aí, ó. Tá todo mundo junto e misturado. É dezão, dezão? Dezão, dezão. Vamos ver essa oportunidade. A gente troca, tá bom, pessoal? É, caralho. Olha, gente. Vou fazer o vídeo. Dezão só de raiva. Vai aparecer, vai aparecer. É disso que eu tô falando, ó. Canal do colecionar. Dez reais, dez reais, dez reais. Tem as lâmpadas de RGB aqui. Funciona, mas tem que arrumar, confia. Tá faltando um fiozinho aqui, mas não dá nada. Ah, tem um tripézinho, da hora. Dez reais aqui a calculadora. O que mais ali? Tem umas caixinhas de sol também, ó. Dez reais. Tem o quê ali, ó? Tem um supa aqui, dez conto também. Ah, fone de ouvido tá atento. Tem mouse também, dez reais o mouse. Boa. Né? Tem uns cabos, uns carregador Lenovo aqui. Esse aqui acho que é de iPhone, hein, mano? Que audácia, dez conto, mano? E aí, mano? Será que funciona assim? Ó, com certeza. É dez, é dez. Esse outro aqui, ó. É dez, é dez. Dezão também. Esse aqui é dois, esse aqui, mano. Que audácia, mano. Esse aqui é diferenciado no rolo, hein, mano? Aí a gente vem aqui pro outro lado ali. Esse negócio aqui eu tô precisando de um desse aqui, mano. Aí tem um outro aqui, tem um radinho aqui de origem duvidosíssima também. Da hora. Ah, ali, ó. Tem uns fones de ouvido ali, tem um vermelho. Tem um outro vermelhinho ali, tem um outro azulzinho ali. Tem um outro solto ali, ó. Tem as oportunidades. Tem até uma lâmpada ali, ó. Show de bola, show de bola. E é isso aí, gente. A vida em perigo aqui em barulhos. Fica a visão aqui, ó. Os tartarugas de origem duvidosíssima. Né? Qual que é o seu tartaruga ninja preferido? Já põe no comentário aqui, ó. Tá saindo vintão cada um aqui, ó. Oportunidade. Os carrinhos vintão cada um aqui. E outra. Tá tendo, hein, mano? Pra quem curte de time, mano. Tem um atrás do outro. Oito reais. Oito reais esse Sonic da Shopee aqui. Mas, rapaz, esse Sonic é feio, hein, pai? É bom assim, ó. Quando não é de neve. Ah, esse é diferenciado no rolê. Ó, rapaziada. Esse aqui é doze reais. Esse aqui é a Beyblade. De origem duvidosíssima. Quando ela roda, você falou que acende luzinha, né? É, esse assim. Ainda tem uma luzinha ainda? Mas o que que é? Uma bateria ou o que você põe que tem aqui? Aquela bateria pequenininha. Ah, pequenininha. Ainda tem uma luzinha aqui. Então é diferenciado. Ó, esse aqui é vintão, pai. Esse aqui é um Tornado aqui de origem duvidosíssima. E essa Beyblade aqui vem em duas, com dois puxadores e uma arena. Né? Bem baratinho. Tem uma galera... Os original, tem uma galera que vai nos eventos. Não. Tem uma galera nos eventos aí que uma base dessa daqui é setecentos reais. Tipo, é um negócio muito louco. Rapaz, é a primeira vez que eu compro um... Que eu compro, que eu vejo uma Nakata. É um kit de coroa e peão para motocicletas. É isso mesmo? Sim. Que audácia, mano. E quanto que é uma oportunidade dessa? Dez conto? É nada? Só isso? Fecha! E ó, aqui é o seguinte. É três por dez cada um. Será que tem uma oportunidade boa? Tem uns legocinhos diferentes, mano. Aqui é três por dez, ó. Você pegar esse aqui e esse aqui também. Esse aqui também ficou caro pra caramba, hein, gente? Três por dez. Então vamos que vamos. Essa daqui até saiu num short no canal. Esse aqui tá custando trinta reais. Eu curto demais o Virtua Fighter Remix. Pensa num Coringa com cara de nóia, mano. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Valeu. E assim, ó, tem até um PS2 aqui com o Homem-Aranha 3 aqui. Quanto sai um PS2 seu aqui funcionando? Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta? Duzentos e cinquenta? E não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha! Tá em cima da mesinha! E aqui é uma oportunidade. Aqui, ó, The King of Fighters. Esse daqui é um arcade. Quanto que é a oportunidade dessa daqui, mano? Já vai com o Raspberry. Raspberry. De dois mil jogos, eu não contei, mas... Dois mil jogos. Tem mais dois mil jogos. Cinquenta. Cinquenta. Garantia é o quê? Cinco anos? Como é que é? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É o Brasil que não é esquema. Não tem cupim, não? Não. Ah, não, eu gosto de cupim. Se não tiver cupim, fi... Fecha! O negócio é vir com cupim, pai. Se não tiver, nós coloca, fi. Cupim é que tá tendo. Eu tô colecionando cupim agora em casa. Deixa um mil. Uns três dias lá em casa, lá, fi. Vai de arrastar pra cima. Esse xaropim aqui sai quanto? Dez real? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos? Quanto que é? Dozentinha. Duzentinha, né? Ô, rapaz. Noventinha. Ah, noventinha. Nada de cinco conto aqui. Não tem alguma coisa de cinco real, não? Esse aqui é os de cinco? Três por dez. A um é cinco, três é dez. A três por dez, ó. Vamos, rapaz. Olha a oportunidade. Então tá aí. Uma lâmpada do Aladim também tá aqui. Show de bola. Que demais! E, ó, rapaziada, um negócio aqui que ainda tá barato. Se você comprar hoje, tem garantia de três anos. Assim, não tá no chão, não. Tá em cima da mesinha aqui, ó. Em cima da mesinha. Sabe quanto custa a oportunidade dessa? Se inscreve no canal, deixa seu like, que isso ajuda demais. O vendedor falou aqui que sai cento e cinquenta reais, aí vem junto com o sensor bar. Tem o e-remote, não, né? Não, o e-remote não tem. Também não. Aí é cento e cinquenta mesmo, você que lute. Esse aqui é demais, né? É que é demais. Vem com a fonte, cara. A tua fontezinha é de olho duvidosa. Duvidosíssima. Olha só. Essa aqui é ponta de fio de geladeira, né? É. Pode passar. Pode passar. Mas funcionando. Funcionando. Cento e cinquenta conto. É. Hoje tá barato, porque eu não comecei a fazer live disso aqui ainda, hein? Leitor funcionando. É, pai. Tá destravado, só você colocar o geladeira. Destravado e Brasil que nós quer. Vixe! Ô, esse aqui tá fazendo aniversário na banca. Quer cincão nele? Quanto você faz uma oportunidade dessa? Fazer dez conto. Dez conto. Ô, rapaz, se fosse cinco, talvez eu levava. E olha só que eu encontrei o grande Pê Caval e a Alice ali, ó. Que demais! Na sujeira. Na sujeira. É, rapaziada, a produção da banca aqui. É, cara, isso que nós estamos falando. Prarô na ferra do rolo. Sonic Indy que nutre isso. Prarô, olha esse preço. Eu fico emocionado com esse valor. Deixo aí que não vidi de um colecionador. Baseada Cyberpunk. Marvel vs. Captain Infinity. Nintendo 64 Sabores. Cartucho Sonic Indy que Núclez. GTA V de PS5. Fecha! E um PS3 nervudo. Borracha, quanto que tá saindo aqui esse Nintendo 64 sabor seu desse aqui? Esse aqui de 1.300 eu tô fazendo 1.300. Pera aí, você falou quanto? 1.300? É. Itapeste. Como é que tá acontecendo aqui? Cereja. Caralho, cereja? É a fruta mais cara. É mais cara? É Itapeste, mano. 1.300? Não tá mais barato plantar uma árvore, não? Rapaz. Mas demora muito pra crescer. É, demora muito pra crescer. Tem essa aí também. Às vezes é melhor comprar na quitana, né? 1.300? 1.100? Você falou? 1.100. Eita oportunidade. Fecha! E esse seu aqui, sai por quanto? De 1.800 eu tô fazendo ele 650 pra ir embora. 650? Caralho, mano. Eu acho que eu tô na feira do rolê errada, mano. Não é possível isso não, velho. Agora sim, eu tô vendo que tem uns joguinhos modernos aqui. Opa, aqui é diversificado. Eu queria mandar um salve pro Senpai. Quanto que sai essa Mega Man aqui? Esse Legacy Collection aqui do PS4 aqui? Apenas 140 reais. 140 reais? Eita, peste, mano. Mas esse jogo é de Nintendinho, não é não? É, mas é... Mas é 1, 2, 3, 4. Ah, são 6 jogos. Essa é a justificativa do vendedor pra pedir 140 reais. Vixe! Como é que é que você falou? Divide 140 por 6. Cada jogo vai sair a 20 reais. Vai sair a 20 reais cada jogo, mano. 25 reais cada jogo. Agora, esse aqui, você falou... Esse aqui, gente, pra quem não sabe, é um dos maiores flop. Esse jogo é como se fosse uma versão demo. Os caras tentam fazer algo bom, não tem o Wolverine. E assim, não tem o Wolverine, é jogo flopado. Rapaz, eu até mordi a língua. E assim, o Cyberpunk também, que é Cyberbug, né? Os caras terminaram de corrigir agora o jogo esses dias. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Tá saindo a 100 reais cada jogo. E aí, vale a pena? Sim ou com certeza? Assistiu até agora, dita a palavra bug no comentário. E assim, gente... GTA V, jogo de 2013, né? Lançado aqui pra PS5. Relançado de novo, né? Uma iguaria, né, pai? Fecho! Quanto que tá saindo um GTA V de PS5, tio? 140, mas se chegar agora, agora. Em 10 minutos, 130. 130, tá saindo 140. E não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha. Tá em cima da mesinha. Rapaz, mas 140 reais é uma oportunidade nervuda, hein, mano? Chegamos no chefão. Põe no comentário. Final! Quanto será que tá saindo uma Endic Nacris? Esse aqui, ó, tá com a capinha nervuda, de papelão. Que aí os caras grampeou aqui ela no... Na... Caralhas, metaporas, sorte a 5, só de raiva. Na caixinha de plástico. Papelão grudado na caixinha de plástico, pra não perder a oportunidade. O manualzinho ali tá em estado de nervo. Rapaz, esse aqui não tem cupim, não, né? Ah, rapaz, se tivesse cupim eu ia levar, mano. Poxa vida! Quanto que sai aqui uma Endic Nacris dessa sua? 390. 300 reais e 90. 390 reais, é isso mesmo? Isso. E aí já leva a Sonic 3? Não? Não, a Sonic 3 é 150. 150. 150 mais 300, vai 390? 540. Eita, deu 540, é isso mesmo? Isso mesmo. E aí, se for levar as duas juntas, sai quanto? 500. 500. E aí, gente, vocês acham que vale a pena pagar 500 reais numa Endic Nacris? É assim, oportunidade, hein, aqui é oportunidade. E ó, hoje nós estamos na banquinha do... Marcos, Mac Games Retro. É isso aí, pai. Olha aí que tem desconto. É disso que eu tô falando. Ó, se alguém vier do canal do colecionador, pode pedir um desconto e não dá nada aqui, ó. Mas assim, gente, esse PS3 seu, sai por quanto nessa oportunidade? 650, destravado. Destravado. Já vai com esse controlezinho aí? Esse é piratinha, né? É, mas é ótima qualidade. Percebemos, né? Percebemos, né? Mas assim, primeira linha, né? É, primeira linha. Primeira linha. É porque tem os piratas, tem os piratas primeira linha. O pirata primeira linha é aquele controle que é bom. Não é original, mas é bom. É aceitável. É quanto você falou? 690? 650. 650. Então, frete... Tem cupim? Não. Ah, então eu não quero, não. Eu tô dando preferência pra cupim agora. O que tá tendo cupim é o Brasil que eu quero. Dedo no like, se inscreve no canal e vamos que vamos, borracha! Ah, eles estão! E assistiu esse vídeo inteiro? Digita a palavra Sonic, que eu vou deixar um like, coraçãozinho. Confira se o seu nome está aparecendo na tela, ou então considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser e qualquer valor ajuda demais. Últimos vídeos, os cards estão aparecendo na tela. Não se esqueça de curtir, compartilhar e Deus abençoe.